Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou pretendendo fazer uma rosquinha de nata mais aquela rosquinha de nata com aquele leite natural de vaca então, de primeira mão pessoal, o processo é esse aí ó quando você ferve o leite, o leite de cachê não faz isso aí de maneira nenhuma, viu? isso aqui só acontece com leite natural então, aqui vocês estão vendo aqui num caneco, um leite fervido e pra fazer essa rosca, é tirar disso aí ó vou mostrar pra vocês essa aqui é a nata, tá vendo ó que junta por cima do leite aí quando se ferve e é dessa nata aqui que estarei fazendo essa delícia aí rosquinha de nata beleza pessoal? pra vocês verem aí ó olha e aqui o que que eu faço eu pego aqui ó, vou mostrar pra vocês e vou colocando aqui nessa vasilha aí ó vou juntando vou juntando no congelador e assim que tiver uma boa quantidade aí a gente prepara essa rosquinha pra vocês aí, beleza? pessoal aí do canal que estão seguindo aí é, Nixon Machado Variedades hoje eu vou mostrar pra vocês aí lembra que a lembra aquela nata lá que eu fiz, viu? o leite, mostrei pra vocês aquele processo lá eu vou colocando aqui ó nessa vasilha aqui ó pra vocês aqui já tem meio quilo de de nata de leite é aquele leite quando você ferve vai tirando naquela gordura que junta por cima do leite então hoje eu vou estar preparando aqui essa rosquinha de nata pra estar mostrando pra vocês aí então tem aqui um quilo de trigo por enquanto e dois ovos aí de acordo com o andamento eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? olha, primeiro acrescento os dois ovos aqui nessa vasilha e vai acrescentar o açúcar agora vai bater esses ovos aqui com um pouco de açúcar aqui ó eu acrescentei aqui duas xícaras dessa de açúcar aqui tá vendo aí pra vocês verem? duas xícaras dessa de açúcar aqui nesses dois ovos aí ó e aqui eu acrescentei toda aquela nata, aquela manteiga que tava aqui ó que é a nata do leite que tava nesse pote aqui de meio quilo de 500 gramas e coloquei aqui ó junto com o açúcar e o ovo e vou bater aqui até dissolver tudo isso aqui ó mostrando pra vocês aí ó essa receita aqui pessoal eu tô usando aqui ó aquele trigo com fermento agora se você optar pelo trigo sem fermento você pode estar acrescentando em uma colher de sopa daquela do pó royal beleza? vai mexendo ela aqui vou mexer ela aqui até chegar ao ponto de modelar então na hora que tiver o ponto de modelar eu tô mostrando pra vocês, beleza? então tem que mexer até ficar ao ponto de estar modelando as rosquinhas aí tem que estar amassando nesse processo aí ó tá vendo? amassando, amassando até ficar ao ponto de estar modelando essas rosquinhas aí ó, a massa já tá no jeito aqui olha pra vocês ver ó com a ajuda desse desse suportezinho aqui ó que foi feito pra isso aqui tá modelando aí ó e passando no açúcar, tá vendo? já transferindo ali pra forma pra depois já tá levando direto pro forro vai pra vocês aí com aquela açúcar aí ó olha aí já com açúcar por cima aqui ó tá levando ali ó tá vai pegar outro ali ó na massa ali vai com que eu esquema aí ó aperta na mesa ajudando suportezinho ó já fica no jeitinho já com o furinho já leva aqui no açúcar beleza pessoal? aí a hora que estiver pronto já tá mostrando pra vocês aí pessoal, então foi aproximadamente aí um quilo de trigo sobrou um pouquinho aqui mas foi muito pouco mesmo então aqui ó vou mostrar mais outro modelo pra vocês como tá modelando só que esse aqui é manual né esse aqui não tem ajuda de suporte não esse aqui é na mão mesmo né modelando na mão aí e aquele lá é com suportezinho que eu mostrei pra vocês lá e essa receita aí também pode estar usando a farinha integral se vocês quiserem e está fazendo com a farinha integral também pode estar usando beleza? olha aí pessoal agora é só levar no forno agora só levar no forno agora e esperar ficar prontinha mostrando pra vocês aí que já coloquei aqui dentro do forno aí ó só esperar assar agora e aí pessoal tô começando a tirar do forno agora ó olha como tá ficando pronta aí que maravilha essa aqui ainda não tá ainda não tem que esperar ela dar uma curadinha ficar um pouco bem curada sabe amarelada aí já vai ficar bom olha aí pessoal já estão prontinhas aqui ó as rosquinhas de nata ó tá aquele modelo ali tem esse outro aqui mostrando pra vocês e aqui ó aproveitando a oportunidade olha de onde que saiu isso aí ó aqui tem um caneco com leite natural isso aqui é leite natural de vaca viu então aqui tá o leite fervido olha pra vocês verem que vai juntando aí agora com o leite esfria junta essa crosta aí por cima que é a nata que forma quando você toda vez que você ferva o leite faz isso aí então é disso aí que vai juntando que eu falei pra vocês lá e faz isso aqui tá vendo olha que maravilha beleza pessoal se tiver gostando dos vídeos aí aquele like né aquele joia lá vai ajudar bastante conto com a colaboração de todos vocês né mostrando pra vocês se estiver gostando já deixa o seu like e compartilha beleza um abraço a todos vocês aí e até o próximo